Vai em cima do prédio, vamos subir nesse daqui Aqui é mais alto PQD Pega essa coragem Não, tem dois comigo, tem dois comigo Peguei dois aqui, peguei dois aqui Tem mais, tem mais, tem mais Me ajuda, me ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus Peguei dois Derrubei dois Tem mais 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 Eita porra Que o nome em mim E